Em Governador Valadares, a Polícia Militar faz rastreamentos para prender uma dupla que atirou quase 20 vezes contra um rapaz que veio de Belo Horizonte. O crime foi registrado no bairro Turmalina. Dois homens de 26 e 33 anos suspeitos de cometerem o homicídio são procurados pela Polícia Militar. A ação criminosa foi registrada na noite desta quarta-feira, na Rua Angico, no bairro Turmalina, em Governador Valadares. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima veio de Belo Horizonte e era recém-chegada na localidade valadarense. Ela estava morando na casa de uma pessoa do bairro. Ainda de acordo com o registro policial, o homem, que não teve a identidade divulgada, estava pagando de valente e chegou a desrespeitar outros moradores com termos pejorativos. A PM explica que um confronto entre gangues pode ter motivado o assassinato. Isso é resultado do conflito de gangue. A gente já previa que fenômenos de criminalidade pudessem ocorrer, que no último dia 20 houve a saída temporária de quase 60 criminosos do sistema prisional. E toda vez que tem essa saída temporária, infelizmente, começam a aflorar conflitos. Esses indivíduos, em vez de aproveitar o tempo para ressocializar, eles aproveitam o tempo para cometer novos crimes, atacar rivais. E a gente tenta fazer um monitoramento, mas a gente não consegue, né? Sem a ajuda da comunidade, está em todos os locais ao mesmo tempo. Consta no registro da polícia que a vítima e a pessoa que a recrutou para o bairro estavam neste beco quando foram surpreendidos pela dupla suspeita. Os dois atiraram pelo menos 17 vezes contra o homem, que morreu neste local. Aqui ainda é possível ver que a calçada foi lavada. Munições de dois revólveres diferentes, sendo eles calibres .22 e .380, foram recolhidas pela perícia da Polícia Civil. Imediatamente a comunidade acionou a polícia e nós chegamos aqui para poder impedir que o tiroteio continuasse. Nós já identificamos os autores e estamos no rastreamento para tentar localizá-los, né? Respeitando a dignidade e o processo legal para fazer a captura desses indivíduos. A pessoa que estava com a vítima no momento do crime conseguiu fugir. Os militares a procuram porque ela pode contribuir com as investigações. As residências da dupla e de parentes foram fiscalizadas. Porém, os dois suspeitos ainda não foram encontrados. Se você sabe alguma informação que seja preciosa e vai nos ajudar nessa diligência, ligue 190 na emergência policial ou 181. Lembrando que em todos os dois canais a sua identidade é preservada. Porque o mais importante para nós não é quem você é, e sim a informação que você tem a nos dizer. Então, vamos lá.